O guarda-redes não está a zero, o guarda-redes está magoado e eles não se querem aproveitar do facto que o guarda-redes está magoado mesmo. É que se eles empatam, se eles empatam é o caraças. Um lance fortuito pode dar um empate. Ai, que caramba, não rematam nada. Eu ganhei uma falta na linha, os jogais já vão melhor que os joelhos, mas também não foi para o maleixário, não tem um empate. Fica só a bola, pá. Sai daí árbitro porque estás a estrobar ao jogo, pá. Anda, Luís. Páboa. 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 Incrível. 1-0. 2-0. 2-0. 2-0. 3-0. 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